Abertura Abertura Quero de joelhos Ver meus filhos de pé Deus me sustenta E aumenta a minha fé Quero de joelhos Ver meus filhos de pé Deus me sustenta E aumentar minha fé E Deus pode tudo Deus pode tudo Deus pode tudo, tudo, tudo Deus pode tudo Deus pode tudo, tudo, tudo Deus pode tudo Deus pode tudo, tudo, tudo Quero de joelhos. E tem anjos voando? Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos e Deus, porque o próprio Deus está ali. Mais uma vez, anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos e Deus, porque o próprio Deus está ali. E é exatamente isso que acontece quando celebramos a Santa Missa. Aonde está Jesus, estarão os anjos, estarão os santos. Agora que percorre entre nós, fazendo uma grande festa, porque nos reunimos para celebrar o nosso Senhor. Hoje nós temos muitas motivações, muitas alegrias para celebrar essa Santa Missa. Quero cumprimentar você com todo carinho, você que veio sobretudo de longe. Temos pessoas de Caneric, todas as regiões aqui, nossa de Bossa. Você é muito bem-vindo a essa Santa Missa. De modo especial, ainda queremos acolher esse movimento que surgiu há dois anos atrás, das mães que oram, das mães que rezam, das mães que choram pelos seus filhos. Vão incorporar também essa nossa Missa, sempre nos quartos do domingo, aqui em Rolison, no Santuário de Fátima. E agora nós queremos acolher a imagem de Nossa Senhora de La Salete, que vem nos visitar pelos movimentos, pelo movimento das mães que rezam, que oram pelos filhos. Mais uma vez, cantemos, quero de joelhos, venha os filhos de pé, Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Muitos joelhos, venha os filhos de pé, Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Quero de joelhos, venha os filhos de pé, Viva Nossa Senhora de La Salete. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Deus pode tudo, 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 tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, a intercessão de Nossa Senhora, seja sempre convosco. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Nós sabemos que, nesses dias no Brasil, aconteceram muitas coisas tristes. Tivemos lá em Brumadinho, em Minas Gerais, aquela tragédia natural, não natural, promovida pelo capitalismo. Tão tantos que morreram, tantos ainda que choram, porque não conseguem encontrar os seus entes queridos. Depois tivemos uma tragédia no Rio de Janeiro, com as chuvas. Logo em seguida, um dia depois, aqueles dez jovens, com toda expectativa, anseios de vida, lá no Ninho do Urubu, que foram vitimados por aquele incêndio. E nessa missa nós queremos rizar em comunhão com todas essas tragédias que aconteceram no Brasil. E agora algumas flores irão entrar. Nós iremos depositar essas flores aqui como sinal da nossa lembrança e memória por essas vítimas nessa Santa Missa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queremos acolher também para essa Santa Missa a nossa comunidade portuguesa, aqueles que nos acompanham também pelas mídias sociais, que examos essa Missa de modo especial por você. Hoje o Senhor nos chama a termos um coração misericordioso, que devemos sempre perdoar aqueles que nos fizeram algum mal. Então, eis o momento oportuno nessa Santa Missa de pedir ao Senhor que nos dê um coração novo, onde somos capazes somente de perdoar e de amar e de nunca condenar. Senhor, traz o seu perdão. Cantemos. Como ovelha perdida pelo pecado Eu te suplico perdão, oh pastor que ele é eleição que ele é eleição Como um ladrão perdoado Encontro o paraíso ao teu lado Lembra-te de mim, pecador Por tua cruz Tua cruz Cristo Deus Cristo ele é eleição Cristo ele é eleição Senhor, Cristo ele é eleição Dura caída Derramo aos três pés Minha vida Vê as lágrimas Do meu coração E salva-me Que ele estou Que ele enche o som Que ele enche o som Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza o dia A vida eterna, amém? Amém! Glorifiquemos ao Senhor Salva-me Glória Glória O Pai de amor O Filho, o Veneto E ao Espírito Glória 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 O Pai Criador Glória Glória O Pai, o Veneto O Filho, o Veneto E ao Espírito Glória Glória O Pai, o Veneto O Filho, o Veneto E ao Espírito Glória Oremos e essa Santa Missa vamos celebrá-la Nas seguintes intenções Da Conceição Fernandes e Família Palmeira Ferreira, Branco e Família Antônio Pinto e Crisator Camas Antônio de Moura, Lucília Ferreira Pai, irmã e sogros de Maria Valença Pelas intenções de Natália Ventura Pais e sogros de Antônio Gomes Antônio Portugal, esposa e filhos Missa ao Santíssimo Sacramento Nossa Senhora de Fátima, Santo Antônio Todos os santos, Santa Bárbara E a Nossa Virgem Mãe que nos acolhe nesta casa Com o título de Nossa Senhora de Fátima Também sobre aquelas pessoas que estão nos acompanhando Pelas mídias sociais Oremos, concedem-nos Deus Todo-Poderoso Que meditando continuamente nas realidades espirituais Pratiquemos sempre em palavras e obras O que vos agrada Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Podemos nos assentar? Liturgia da Palavra Com sua palavra, o Senhor nos desafia a viver o amor incondicional E dar testemunho do seu amor por nós Acolhamos com fé o que o Senhor irá nos falar Leitura do primeiro livro de Samuel Naqueles dias, Saul pôs-se em marcha e desceu ao deserto de Zife Vim acompanhado de três mil homens escolhidos de Israel Para procurar Davi no deserto de Zife Davi e Abzai dirigiram-se de noite até o acampamento E encontraram Saul deitado e dormindo no meio das barricadas Com a sua lança à cabeceira fincada no chão Abiné e seus soldados dormiam ao redor dele Abzai disse a Davi Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo Vou cravá-lo em terra com uma lança E não será preciso repetir o golpe Mas Davi respondeu Não mates, pois quem poderia estender a mão Contra um giro do Senhor e ficar impune? Então Davi apanhou a lança e a pilha de água Que estavam junto da cabeceira de Saul E foram sim embora Ninguém os viu, ninguém se deu conta de nada Ninguém despertou, pois todos dormiam um profundo sono Que o Senhor lhes tinha enviado Davi atravessou para o outro lado Parou no alto do monte, ao longe Deixando um grande espaço entre eles E Davi disse Aqui está a lança do rei Venha cá, um dos teus servos buscá-la O Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça E a sua fidelidade Pois ele te havia entregue hoje em meu poder Mas eu não quis estender a minha mão Contra um giro do Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor é bom doce e compassivo O Senhor é bom doce e compassivo Todos O Senhor é bom doce e compassivo O Senhor é bom doce e compassivo Bendizem, ó minha alma, Senhor E todo o meu ser, seu santo nome Bendizem, ó minha alma, Senhor Não te esqueça de nenhum De seus favores O Senhor é bom doce e compassivo O Senhor é bom doce e compassivo Pois ele te perdoa toda culpa E cura a tua toda enfermidade A sepultura ele salva a tua vida O Senhor é bom doce e compassivo E te cerca de carinho e compaixão O Senhor é bom doce e compassivo O Senhor é bom doce e compassivo É paciente e é bom doce e compassivo Não nos trata como exigem nossas faltas Nem nos pune em proporção As nossas culpas O Senhor é bom doce e compassivo O Senhor é bom doce e compassivo Quando dita o nascente do poente Tanto afasta para longe Tanto afasta para longe nossos crimes Como o Pai se compadece de seus filhos O Senhor tem compaixão dos que o temem O Senhor é bom doce e compassivo 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 O primeiro homem, Adão, foi criado como um ser vivo. O último Adão tornou-se o Espírito que dá vida. O primeiro não foi espiritual, mas natural. Depois, o que veio, o espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terreno. O segundo homem veio do céu. O homem que veio da terra é o modelo dos homens terrenos. O homem que veio do céu é o modelo dos homens celestes. E assim como trouxemos em nós a imagem do homem terreno, procuremos também trazer em nós a imagem dos homens celestes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos por terra reclamar o santo e o rejão. Cantando. Aleluia. Aleluia. Ami, alma. Ami. Aleluia. Aleluia. Cristo é meu rei Aleluia, aleluia A minha alma abrirei Aleluia, aleluia Cristo é meu rei E o Senhor esteja convosco Exatamente o nosso rei Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas Glória a Deus, Senhor Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos A vós que me escutais, eu digo Amai os vossos inimigos E fazei o bem aos que vos odeiam Bendizei os que vos amaldiçoam E rezai por aqueles que vos caluniam Se alguém te der uma pofetada numa face Oferece também a outra E se alguém te tomar o mando Deixa-o levar também a túnica A quem te pedir E se alguém ficar Com que é teu Não peças que o devolva O que vós desejais Que os outros vos façam Fazem-o também a vós E a eles Se amais somente aqueles Que vos amam Que recompensa tereis Até os pecadores Amam aqueles Que os amam E se fazeis o bem Somente aos que vos fazem o bem Que recompensa tereis Até os pecadores Fazem isso E se emprestais somente Aqueles De quem esperais receber Que recompensa tereis Até os pecadores E emprestam Aos pecadores Para receber de volta A mesma quantia Ao contrário Amai os vossos inimigos Fazei o bem E emprestai Sem esperar Coisa alguma Em troca Então A vossa recompensa Será grande E sereis filhos Do Altíssimo Porque Deus É bondoso Também Para com os ingratos E os maus Sejam misericordiosos Como também O vosso Pai é Misericordioso Não julgueis E não sereis Judrados Não condeneis E não sereis Condenados Perdoai E sereis Perdoados Dai E vos será dado Uma boa medida Calcada Sacudida Transbordante Transbordante Será colocada No vosso colo Porque com a mesma medida Com que medirdes os outros Vós também sereis Medidos Palavra da nossa salvação Viva a palavra de Deus Chagas abertas Chagas abertas Cantemos Podemos assentar E já cantando Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo Está entre nós E o perigo Chagas abertas Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo Está entre nós E o perigo Só vocês Chagas abertas Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo Está entre nós E o perigo Mais uma vez Chagas abertas Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo Está entre nós E o perigo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Tudo tem a ver Essa liturgia Esse sétimo domingo No tempo comum Com a nossa devoção Particular As santas chagas Do Senhor Quando as mãos De Jesus Lá estão Chagadas Feridas Estão feridas Pelos nossos Pecados Pelas vezes Que não perdoamos Pelas vezes Que condenamos Pelas vezes Que dizemos Maus dos outros A chaga Do Senhor Está sempre aberta Por isso Mas são chagas São chagas Que jorram Misericórdia O Senhor Nos chama A ser misericordioso E Ele não somente Falou para nós Olha Seja misericordioso Anabela Seja misericordioso Raul Seja misericordioso Ele não somente Nos disse Mas Ele próprio Foi motivo De misericórdia Diante da cruz Imagina que Ele foi Capaz de dizer Pai Perdoa-lhes Porque Ele não Estão sabendo O que estão fazendo Por isso que Ele Estão Me condenando Por isso que Ele Estão me colocando Nesse madeiro da cruz Perdoa-lhes Porque Ele não sabe O que fazem Mas como é difícil Perdoar Não é Nelson? Como é difícil Perdoar Falar do sentimento De perdão É fácil Mas perdoar Aqueles que nos Desejaram mal Aqueles que nos Prejudicaram Que nos lesaram Isso é muito Difícil Somente pelo Sangue de Cristo Pela misericórdia Dele Somos capazes De compreender E de perdoar O outro Qual é o primeiro Mandamento? Amar a Deus O nosso E a sequência Do mandamento? Amar a Deus Então não tem Como amar a Deus Se nós não amamos O nosso próximo Talvez você Para essa santa missa Nesse domingo Você traga No seu coração Feridas Por pessoas Que tenham causado Algum mal Eu estou dizendo De pessoas Que tenham causado Algum mal Para a gente Mas muitas vezes Nós que causamos Os males Para as pessoas Porque nós Falamos mal Das pessoas As vezes Entra num certo assunto Num certo contexto Que não sabemos O que se trata Mas até citando Nomes De pessoas O que nós Não desejamos Para nós Não devemos Também fazer Com os outros Não devemos Fazer Com o próximo Então Se amar a Deus Sobre todas as coisas Tem essa condição De amar também O próximo Como a si mesmo Então Não temos Como amar a Deus Se nós Não amamos O nosso irmão Se nós Condenamos O nosso irmão Falamos mal Das pessoas Isso nós Precisamos Nos purificar Nos lavar E não é Para o dia de ontem É para o dia de hoje Devemos Recomeçar A nossa vida Nossa santidade Em Deus Permitindo que Esses males Fiquem Para trás Afastadas Nossas atitudes Que somos Cristãos Seguidores do Senhor Olha o nome Que nós levamos Olha a marca Que nós temos Nós somos cristãos E por isso A primeira leitura Hoje nos lembra Muito bem Eram os dois reis Que eram inimigos Mas servidores do Senhor E de repente Um falou Saúl Vou lá Com meus soldados E vou encontrar Com o rei Davi Ele vai Tem que prestar Conta comigo Eu vou acabar Com a vida dele E tudo mais E desceram De repente Davi os encontrou Não somente A Saúl Mas tantos Outros do exército Estavam com ele Ele tinha oportunidade De matar Pegar a lança Que estava ao lado De Saúl E matar Então Saúl Mas o que ele fez? Ele não fez isso Poderia ter feito Ai daqueles que tocarem No ungido do Senhor Vão pagar Ai você vai dizer Para o padre Ah padre Mas o ungido é o Senhor Né? O ungido é o Papa Né? A irmã Lília está lá Nossas irmãs estão aqui Bem-vindas entre nós Não Todos nós somos Ungidos do Senhor Fomos configurados a isso Pelo sacramento Que nós recebemos A marca Ainda é leve O que está no nosso coração No nosso peito Na nossa vida Que é o sacramento do batismo Nós somos de Deus Todos somos de Deus Se nós então Tocarmos Em alguém Que é batizado Se falarmos mal De alguém Que é batizado Se desejarmos mal Prejudicar alguém Nós estamos tocando Nos ungidos Se forem batizados E vamos ter que prestar conta Um dia Diante de Deus Daquilo que nós fizemos Mas dizer Você pode dizer com o Padre Pensar com o Padre Mas dizer é muito fácil Sobreviver a misericórdia O difícil De fato É viver Eu trago hoje Eu trago hoje Eu trago hoje no meu coração Sentimentos Tem pessoas que se apegam Coisas que aconteceram A longo tempo atrás Na sua adolescência Trazem traumas Por pessoas que te prejudicaram Às vezes já estão até Com uma certa idade Ainda tem todo esse Esquiço De ódio De fancor Então o Senhor Precisa tirar isso Do seu coração Você precisa tirar isso O Senhor quer Mas não depende dele Depende de você quiser Se Ele quer Ele tudo pode Como cantamos Agora há pouco Se nós queremos Tudo Tudo O Senhor pode fazer E realizar Na nossa vida Então hoje Nós queremos Nos libertar de tudo Para ser tudo Para Deus Livres para Deus Como é que nós Podemos servir A Deus Se nós Conseguimos A nossa igreja Como saiu da missa Contibilidade Da nossa vida espiritual Nós Não mudamos Em nada Deus quer mudar O nosso coração Não digo somente Para você Digo para mim também Deus quer mudar O meu coração As minhas atitudes Os nossos gestos Para que a gente Possa ser totalmente Livres Livres de tudo Somente para a mão Então mais uma vez Vamos ficar de pé E vamos pedir As chagas do Senhor E essa devoção Tão importante É onde recebemos A capelinha Nas nossas casas Permitir que as chagas De Jesus Cure todas As nossas feridas Santifique as nossas vidas Chagas abertas Coração ferido Cantemos Chagas abertas Coração ferido Amém Amém E é Jesus Cristo Coração ferido Coração ferido Amém Irmãos e irmãs Misericórdia Misericórdia Aos que se declararam Jogamos e condenamos Jogamos e condenamos Em nossos pensamentos Deus Misericórdia Acedemos O coração Misericórdia Senhor Fazer de todos nós Pessoas abertas Ao vosso amor Para sermos capazes De tomar Possível O que nos parece Impossível Por nosso Senhor Jesus Cristo Que é Deus convosco Na unidade Do Espírito Santo Amém Podemos assentar Lembramos também Padre De colocar Essa missa O grupo Das famílias Mensageiras As Santas Chagas De Nova Iorque Ele é um grupo Internacional Ele é formado Por brasileiros Hispanos Filipinos E eles gostaram De estar aqui hoje Não puderam estar presentes E pediram que nós Colocássemos também Nas orações Então vamos agora Cantar E vamos trazer Até o altar do Senhor As nossas ofertas O pão e o vinho E também aquilo Que você traz Do seu coração É hora de ofertar Ao Senhor Principalmente As nossas famílias E nós mães As vidas Dos nossos filhos Vem se o nome Como oferta de amor E sacrifício Quero minha vida A te entregar Como oferta de amor Vem se o nome Vem se o nome Minha vida A te entregar Como oferta Vem se o nome Nos pra te adorar Foi que eu nasci Cumpri em mim O teu querer Faça o que está em teu coração e que a cada dia que o leia mais e mais estar ao teu lado estar ao teu lado estar ao teu lado Senhor uns pra te adorar foi que eu passei cumpri em mim o teu querer faça o que sai em teu coração e que a cada dia eu leia mais e mais estar ao teu lado estar ao teu lado estar ao teu lado Senhor Senhor orai irmãos e irmãs para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso recebemos Senhor que as mãos este sacrifício para a glória de seu nome para o nosso bem de toda a santa igreja concedemos Deus Todo-Poderoso que meditando continuamente nas realidades espirituais pratiquemos sempre as palavras e obras e o que vos agrada por nosso Senhor Jesus Cristo que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém e o Senhor seja convosco pensado em meio de nós corações ao alto nosso coração nos reivindica temos graças ao Senhor nosso Deus é nosso dever e nossa salvação Senhor Pai Santo Deus Eterno e Onipotente é verdadeiramente nosso dever é nossa salvação dar-nos graça sempre em toda parte por Jesus Cristo vosso amado Filho Ele é a vossa palavra por quem tudo criastes enviado por vós como Salvador e Reventor fez homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria para cumprir a vossa vontade adquirir para vós o povo santo estendeu os braços e morreu na cruz e destruindo assim a morte manifestou a vitória da ressurreição por isso com os anjos os santos proclamamos a vossa glória cantando a uma só voz Santo, 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 Santo Senhor, Deus do Universo o mundo, o céu e a terra por lá a vossa glória osana nas alturas osana 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 nas alturas osana bendito aquele que vem em nome do Senhor bendito aquele que vem em nome do Senhor osana nas alturas osana 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 nas alturas osana vós sois Senhor verdadeiramente santo sois a fonte de toda a santidade santificai esses dons derramando sobre eles o vosso Espírito de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e na hora que sorry a oração carística não é que está aí é da liturgia de Portugal na hora que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte tomando o pão deu graças partiu e o deu aos seus discípulos dizendo tomai todos e comem isto é o meu corpo que será entregue por vós dabiou mafai bruva viva 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 E de boa moda ao fim da ceia, Jesus tomando cálice em suas mãos, Dando graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, Que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados, fazer isto em memória de mim. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, Testemunhada, testemunhada, no amor pelos irmãos. Ei, Jesus, mistério da nossa fé. A misericórdia é a nossa morte, e proclamamos a nossa ressurreição, em de ser o amor de Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, Nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, E vos agradecemos, porque eu nos admitisse a vossa presença, Para vos servir nesses santos mistérios, e humildemente vos suplicamos, Que participando do corpo e do sangue de Cristo, Sejamos unidos pelo Espírito Santo, Nosso corpo, lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, Despeça por toda a terra, Tornai-a perfeita na caridade, Em comunhão com o nosso Santo Padre, o Pabllo Francisco, Essa missa rezamos pela igreja, Em comunhão com o nosso Papa, Com o nosso Bispo Chão, E todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo, E lembrai-vos também, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs, Que adormeceram na esperança da ressurreição, De todos aqueles que, na vossa misericórdia, Partiram deste mundo, Lembramos da Conceição Fernandes, E família, Palmeira Ferreira, Branco e família, Antônio Pinto e Cristófor Camans, Antônio de Moura, Lucília Ferreira, Pai, irmã e sogro de Maria Valença, Intenções de Natal Ventura, Paz e sogro de Antônio Gomes, Antônio Portugal, esposa e filhos, Admitis a luz da vossa presença, E tenha de misericórdia de nós, Senhor, E dá-nos a graça de participar um dia da vida eterna, Com Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Com os bem-aventurados apóstolos, Todos os santos, Que desde o início do mundo, Viveram na vossa amizade, Para cantarmos os vossos louvores, Por Jesus Cristo, Vosso Filho, Por Cristo, com Cristo e em Cristo, A voz, Deus Pai Todo-Poderoso, Na unidade do Espírito Santo, Toda honra e toda glória, Agora e para sempre. Amém, 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 amém. E com amor e confiança, Rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, Com o nosso de cada dia, Saiu hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem atendido, E não nos deixeis cair em tentação, Ajudai-nos com o mal, E livrai-nos com o mal, E dai ao mundo a paz nossos dias, Para que ajudados pela vossa misericórdia, Sejamos livres do pecado, Sejamos livres do pecado e toda perturbação, Enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, Nosso Salvador. Vosso reino, Senhor Jesus Cristo, Dissesse aos vossos apóstolos, Deixe-vos a paz, Dou-vos a minha paz, Não olhei, Senhor, Jamais, Nunca os nossos pecados, Mas a fé que anima a vossa igreja, E dai-me segundo o vosso desejo, A paz e a unidade, Vós que sois Deus, Com o Pai, Na unidade do Espírito Santo, Amém, A paz do Senhor, E se é sempre convosco, O amor de Cristo, O amor de Cristo, Que nos une no dia do Senhor, Saudemos. Ó Mestre, Fazer que eu procure mais, Consolar que ser consolado, Compreender que ser compreendido, Amar que ser amado, Pois é dando o que se recebe, É perdoando o que se é perdoado, E é morrendo o que se vive, Para a vida eterna, A paz para todos vocês, 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 O Deus de Deus que tiras do pecado do mundo, Tem de verdade, Tem de verdade, Tem de verdade, Tem de verdade, Tem de verdade de nós, O Deus de Deus que tiras do pecado do mundo, Tem de verdade, 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 Tem de verdade de nós, O Deus de Deus que tiras do pecado do mundo, Dá-nos a paz, 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 Sã Paz, Provai e vede com suave ao Senhor, Feliz de que nele encontra um motivo de você perdoar, Eis o Cordeiro de Deus, Aquele que tira todo o pecado do mundo, E o corpo e o sangue de Cristo, Nos leva um dia, A vida eterna, Podemos nos assentar, Chegamos ao momento mais importante da nossa celebração, O momento da Santa Comunhão, É o momento em que Jesus nos espera, Na espécie do pão e do vinho, Agora consagrados em corpo e sangue do Senhor, Vamos cantar, Enquanto nós aguardamos o nosso encontro pessoal, Com Jesus Eucarístico, 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 Música Que bom, Senhor, ir ao Teu encontro Poder chegar e abencar a Tua casa Sentar-me contigo e partilhar a mesma mesa Te olhar, Te tocar E Te dizer, meu Deus, como é digno Te olhar Te tocar E Te dizer, meu Deus, como és lindo Oh, meu Senhor Sei que não sou nada Sem merecer Fizeste em mim Tua morada Mas ao receber-te Perfeita comunhão Não se via Sou em Ti Reje em mim Minha alma Diz, meu Deus Como és lindo Que bom, Senhor Que bom, Senhor Vir ao Teu encontro Poder chegar e abencar a Tua casa Que bom, Senhor Que bom, Senhor Que bom, Senhor E partilhar a mesma mesa Te olhar Te tocar 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 Me de dizer, meu Deus, como és lindo Como és lindo Continuamos em oração Acabamos de receber, de comungar O nosso Salvador Fonte da nossa alegria Da nossa felicidade Na terra e salvação aterna Nosso refúgio, nosso sustento Iremos adorá-lo nesse momento Iremos exaltar o nome dele Jesus já está passando Se você pode, estende a tua mão Permita que nesse toque Ele te devolva Toda a graça que você precisa Nesse dia, nessa tarde Nesse exato momento Senhor meu Deus Continue tocando em nós, Jesus Que o povo precisa Nós necessitamos, Senhor Sabes, Senhor, que temos um coração Muitas vezes endurecido Mas temos uma alma sedenta de Ti Assim como a terra resseguida A minha alma tem sede de Ti Assim como a coça anseia por águas repousantes A minha alma anseia por Ti Somos o teu povo, Jesus Somos aquela multidão Que há mais de dois mil anos Te acompanhava nos seus discursos Nas suas parábolas Ensinamentos Somos esse povo Que carece e que precisa Da tua graça O teu milagre Torque os homens, mulheres, crianças Que estão aqui Já te recebemos, Senhor Na Eucaristia Agora os nossos olhos Podem contemplar As nossas mãos Podem mais uma vez Te tocar Através desse ostensório Que na verdade Te tocamos com o coração Cura as nossas feridas As nossas dores Seca as nossas lágrimas Venha ao cima Dos nossos anseios Quebra toda a dureza, Jesus De coração Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar pelo que és Ele veio, sim, o homem Somente dele e mais ninguém Adeus Seja o louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curar meu fogo Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar pelo que és Dele veio, sim, o homem Somente dele e mais ninguém Adeus Seja o louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curar meu fogo Ele é Deus Se tudo der certo Porque ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Acho que eu quero Sempre ser a Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Acho que eu quero Sempre ser a Deus Deus é Deus Deus é Deus Deus é Deus Deus é Deus Loremos isso Deus é Deus Deixa em seu coração Deus é Deus Deus é Deus Deus é Deus Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Graças e louvores se juntas a todo momento. Estamos prostrados diante do Senhor, Ele é a nossa majestade, Ele é a nossa maior alegria, nosso maior tesouro, não é à toa que dizem, quem tem Deus tem tudo, quem tem Deus tem tudo, porque tudo pode com o Senhor. Obrigado Jesus pela nossa fé, porque sabemos os momentos difíceis aonde recorrermos. O Senhor está em todos os altares, em todas as igrejas, a sempre nos esperar. Hoje, Senhor, trazemos no nosso coração, motivados pela Sua Palavra, onde devemos ser misericordiosos, trazemos talvez coisas que precisamos, Jesus, limpar, tirar o nosso coração, da nossa impente, coisas que pessoas nos ofenderam, nos prejudicaram, Jesus. Jesus, misericórdia, não queremos condenar, Jesus, mas somente amar. O amor corresponde a todas as coisas. Capacita no Senhor, nesse amor, que vem do Seu coração, que vem desse Seu olhar agora para conosco, O Senhor, Turemos neste altar, hoje o antigo testamento, deu ao novo seu lugar. Minha fé, o suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito, exaltemos a trindade, eterno amor. Ao Teu surdo e trindotemos, alegria do louvor. Amém. 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 Oremos, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixasse memorial de Vossa paixão. Dá-no, venerá com tão grande amor o mistério do Vosso corpo e do Vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. quem aqui está precisando de uma bênção muito especial para a sua vida? diga eu todo mundo Senhor, está vendo? então estenda agora as suas mãos em direção a Jesus aquele que bate a porta se abrirá tenha certeza de que o Senhor está contigo Ele vai cumprir as promessas dEle para a sua vida dá-lhe um segundo a sua bênção Ele vai cumprir as mãos celebra minha voz te louva e o meu ser se alegra quando estou em Tua presença pode ser mais forte ainda minhas mãos Deus te elevam Deus 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 pode vir aqui na frente então mais uma vez gostaríamos de acolher a todos que estão aqui essa noite, essa missa vai essa tarde agora já anoitecendo essa missa vai acontecer sempre nos quartos domingos de cada mês e vamos dançar aqui em todos reunidos o apostolado da Santa Chagas e o movimento de mãe que ora pelos filhos em nome do movimento eu gostaria de fazer um convite a cada mãe que você pudesse procurar se você não participa ainda do movimento com certeza lá na sua igreja na sua comunidade, tem um grupo de mães se ainda não tem vai chegar lá breve breve nós estamos aí nas próximas duas semanas com a benção de Deus iniciando mais três grupos um na comunidade de Clímer um na comunidade, iniciamos na comunidade de Nashua e vamos pra East Boston também então se não está na sua comunidade ainda, mas daqui a pouco nós vamos estar lá eu gostaria de convidá-los também para o Encontro Internacional do Movimento de Mães que Ora pelos Filhos que vai acontecer já 13 de abril lá na comunidade nossa de Úlcera na nossa quadra eu tenho os ingressos aqui quem quiser pode me procurar no final boa noite boa noite nós nós somos de East Boston e viemos convidá-los aos casais né a participarem do encontro curados para amar então assim não esperamos ter problemas em nossas casas para participar do nosso retiro venham vai ser dois dias maravilhosos são pregadores do Brasil como Davi Fernandes Gil Mota e Moisés Rocha vai ser abordado muita coisa dentro do casamento é o encontro será dois dias somente para casais não é necessário que sejam casados mas que seja casal não pode só o homem ou só a mulher tem que ser o casal teremos bebiscira também tá as crianças vão ficar com a equipe e vão trabalhar a evangelização com essas crianças enquanto os pais estarão no encontro então se alguém tiver interesse eu também vou ficar no cafezinho pode me procurar e a gente conversa após a mesa muito obrigada 40 dólares por casal por dia isso incluindo o café e as refeições né o café e o almoço tá bom muito obrigada boa noite a todos meu nome é Cida sou da comunidade de Uster estou aqui para fazer um grande convite para vocês espero né que todos já estão atentos ansiosos para esse grande retiro que está aí vindo a acontecer o retiro nacional evangelizar é preciso missão Estados Unidos com o tema o poder oculto com o padre Reginaldo Manzotti esse é o nosso segundo retiro então assim é um retiro bem esperado os tics já estão a vendas online e também hoje nós temos aqui a presença do Fábio Fábio onde está quem quiser já adquirir o seu tic certo no salão ah ele estará no salão ali no cafezinho vocês já podem procurar tá quem quiser já adquirir o seu tic é só falar com ele e também mais informações nós temos a Flavinha temos a Glaucia e temos a Nisiane o retiro será e Lins né então todos estão convidados e meu nome é Elaine eu venho aqui a pedido né do nosso querido padre Adriano a gente tem um projeto né o programa experiência de Deus na rádio não sei se algum de vocês já ouviram todos já ouviram o programa é passa nas quintas-feiras é a pros custos do programa a gente né precisa de patrocinador né e muitas vezes é difícil mas a gente vai conseguir né manter esse programa vivo aí então a gente gostaria de pedir a vocês hoje a gente vai fazer agora bem rapidinho o segundo ofertório né o padre Adriano já nos autorizou então se você puder né uma pequena contribuição é o pai nos ajudar bastante tá bom a gente também tem uma rifa que tá sendo vendida de uma bicicleta e graças a Deus a gente tá tendo mais doações de outros brindes que depois a medida do né do nosso próximo encontro mês que vem a gente vai tá trazendo bem direitinho por enquanto é a bicicleta elétrica a sina também vai tá ali no nosso cafezinho vendendo tá bom então nesse momento eu gostaria de contar com a ajuda de vocês a gente vai cantar uma musiquinha bem rapidinho aqui e se vocês puderem né de todo o coração nos ajudar nesse projeto da rádio experiência de Deus tá bom Deus abençoe a todos obrigada eu tomo posse da graça de Deus tomo posse da cura Senhor tomo posse da bênção de hoje eu tomo posse da bênção de hoje Deus as mãos são derramadas a cada instante há sempre um novo milagre para acontecer Deus que quebra as cadenas ou ver as correntes quer alimentar e curar com aquele que veio eu eu tomo posse da graça de Deus tomo posse da cura Senhor tomo posse da bênção de hoje eu tomo posse da graça de Deus tomo posse da cura Senhor tomo posse da bênção de hoje a bênção de hoje bênção essa que recebemos do próprio Senhor você que adquiriu coisas aqui na lojinha vocês pediram o Padre para dar uma bênção nos seus artigos que foram comprados você possa levantar agora isso será feito a bênção sobre nós já recebemos agora a bênção sobre as coisas que vocês adquiriram você pode levantar todo mundo pode pede sua chave de casa né sua chave do carro vamos através desses instrumentos pedir a proteção a graça de Deus também aqueles que dirigirem os carros de vocês possam ser pelas mãos do próprio Senhor amém amém também Senhor te pedimos a sua bênção sobre todos esses artigos litúrgicos que foram comprados imagens terços livros a sua bênção sobre eles que seja instrumento de evangelização e uso sagrado para aqueles que vão adquirir e tê-los em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém abençoados mais alguma coisa? gente hoje tem muitas crianças queria que as crianças viessem aqui à frente mas antes das crianças vamos deixar as crianças vindo vamos trazer também o pessoal da capelinha o pessoal da capelinha que tem as capelas das Santas Chagas as famílias mensageiras das Santas Chagas vem as crianças e as mensageiras chagas abertas coração ferido o sangue de Cristo está entre nós e o perigo chagas abertas coração ferido o sangue de Cristo está entre nós em seu perigo então essas são as nossas capelinhas que rodam as nossas casas uma simbologia muito importante essa devoção a Chagas de Jesus quando ele entra na sua casa como nós falamos hoje quando ele entra na sua casa o sangue redentor de Jesus lava também os pecados daqueles que lá vivem por isso Senhor nós te pedimos na continuidade dessa missão o espírito decisivo dessas pessoas de mudarem também Senhor de vida consagrando suas vidas nas suas mãos chagadas para terminar mais uma vez Chagas abertas Chagas abertas coração ferido o sangue de Cristo está entre nós e o perigo chagas abertas coração ferido o sangue de Cristo está entre nós e o perigo e quem está vindo pela primeira vez essa nossa santa missa aqui no santuário levante a mão olha quantos vamos dar uma salva de palmas para eles bem-vindos para essa missa sempre aqui por quatro domingos às quatro e meia da tarde você nosso convidado para esse momento de oração então agora queremos para terminar acolher também as mães podem subir aqui no altar as mães que pertencem ao movimento mães que rezam mães que choram mães que oram pelos seus filhos venham aqui atrás do padre no altar quero terminar essa missa com vocês vocês joelhos de pé e filhos joelhos no chão e filhos de pé então vocês mãe mães se colocarem sempre de joelhos no chão defendendo então protegendo os seus filhos mais uma vez vamos rezar para as mães cantando quero de joelhos ver meus filhos de pé Deus me sustenta e aumenta minha fé quero de joelhos ver meus filhos de pé Deus me sustenta e aumenta minha fé Deus pode NÃO Deus pode tudo, Deus pode tudo, Deus pode tudo, aonde Ele estiver e proteja-os, Deus pode tudo, Deus pode tudo, Deus pode tudo, e a mãe de todas as mães, agora roguemos a ela, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Já recebemos a bênção de Jesus, a proteção de Nossa Senhora, então vamos em paz, e o Senhor nos acompanhe, de graça a Deus, viva Jesus, viva! Vamos lá, tem um cafezinho no salão, vamos lá. Amém.